Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu estou na casa nova, por isso tá esse eco terrível, tá? Eu tô testando o áudio, tá gente? Então esse vídeo, talvez os próximos vídeos sejam pra testar mesmo o áudio, o cenário que eu tô achando bem estranho, bem esquisito, porque cada casa é cada casa, né gente? Então eu pegar um cenário de uma casa e usar em outra casa, obviamente que vai ficar meio estranho. Mas enfim, gente, vamos concisa a obra, tá? E tentem, ó, tentem esquecer o eco, tá? Esqueçam o eco, talvez nem fique tanto assim, né? Porque o microfone, ele tira esse ruído, né? Mas enfim, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, gente, e simbora, vamos! Que os pacotes do The Sims 4 no Brasil estão caros e ninguém tem mais dúvida, né? E hoje, de cime pra cime, eu vim te dar uma dica valiosa, principalmente se você for comprar nova expansão tomando as rédeas. E a Stunting Game liberou uma promoção incrível e a expansão, que custava 209 reais, tá saindo apenas por 156 reais, gente. É uma promoção incrível e você não pode perder. E não só tomando as rédeas, tá? Nesse catálogo, tá, gente? Aqui a expansão Gatos e Cães tá custando 75 reais e alguns kits estão saindo por 24 reais, gente. É uma economia muito boa! E, Márcio, como que eu faço pra comprar? A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link na descrição ou no comentário fixado. E na página inicial é só pesquisar o jogo de sua preferência. Aqui, com certeza, o The Sims 4. E quanto ao site, gente, pode ficar tranquilo. Aqui é oficial e seguro. O apoio ao cliente é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem 5 estrelinhas aqui no Truth Pilot. Gente, não tem pra onde. Esse site é seguro e vocês podem comprar o jogo que vocês quiserem. E, além disso tudo, a Estante Game tá realizando o sorteio no final de cada mês e é bem facinho de participar. Basta você criar uma conta no site oficial da Estante Game, que eu vou deixar aqui na descrição, e clicar em Participar. O sorteio termina no último dia do mês às 21h30. Então, gente, ó, além de você ter descontos maravilhosos, você ainda pode ganhar o jogo ou o pacote que você tanto queria. E a viagem correu tudo bem, deu tudo certo, gente. Algumas coisas meio que não saíram do jeito que eu queria, né? E foi muito cansativo, mas deu tudo certo. Já fiz minha mudança e, quem sabe, em breve, né, eu faço um vídeo mostrando aqui a casa e tudo mais, que é uma casa bem grande. Minhas coisas de apartamento, né, bem pequenininhas, ficaram perdidas dentro da casa. Mas, quem sabe, aí não saia um vídeo pra vocês, tá bom? E eu acho que sem esse eco, tá? Bom, gente, vamos pro cinza obra, né? Esqueçam o eco, esqueçam os problemas, tá? E vamos ver o presente de Grego, tá, gente? Que é essa casa aqui, eu não sei se é uma casa da Grécia, entendeu? Tipo, com estilo, estrutura Grécia. Eu acho que não, tá? Pelo menos, pelo que eu li da história, não é. Mas, enfim, deixa eu ler a história pra vocês, né? Que aí vocês vão ter uma ideia, tá? Ela foi enviada por Mega Bi 2. Ai, gente, bem facinho, gente. Bem facinho, tá? Sou Yara, e esse é o presente que minha tia Ambrósia me deu quando ficou sabendo da minha busca por um lar. Nem acreditei quando ela chegou com um papel e tinha uma casa no meu nome. Fiquei tão grata que nem pensei em ver a casa antes de aceitar. É, uma casa sem portas, janelas e paredes. Afundada em lixo. Agora me resta pegar meus 25 mil e ver se consegue me ajudar a arrumar essa pitoresca casinha. Continua. Existem tesouros escondidos valiosos. Poderiam me ajudar na reforma? Tia Ambrósia usava esse lugar como depósito para qualquer tipo de coisa. Mas uma coisa me intriga. Quem morava aí? Aceito teorias. Mas se o Yiquipe precisa de ajuda, a família Solto Damasceno da Yara está no perfil. Então, gente, a família está no perfil e essa é a casa da família, tá? Então, vamos dar uma olhada na casa, né? Vamos ver como que ela é? Olha, o eco ajudou. Eita! Olha aí, gente, mano. Eu estou achando super estranho. Eu estou achando estranho gravar em outro lugar. Eu estou achando estranho o eco. Eu estou achando estranho tudo. Mas é isso, né, gente? Tem que fazer, né? E eu vou encher aqui de lençol de alguma coisa, gente. Porque eu não trouxe o isolamento, né? Eu não trouxe. Por quê, gente? Porque aqui o quarto é bem maior do que o outro. E o isolamento ia ficar, ó, aqui dos lados e dá pra ver. E outra coisa, não servia de nada, né, gente? Porque era serra direto na outra casa. Então, já que não servia de nada, né? Enfim. Beleza, gente, ó. Esta é a Lacacita, tá? Olhem só. Vamos dar uma olhadinha por dentro, né? Fazer um tour e tudo mais. Tá? Pronto. Beleza. Nossa, gente. Essa casa aqui parece que não era uma casa a casa antes, não. Olha aqui. Um espação. E... Tá. Entramos na casa. Aí aqui. Cozinha. Sala. Esse pedaço todo é sala, na verdade, né, gente? E aqui tem um banheiro, tá? Um quintalzinho, uma piscininha abandonada, gente. Deve ter algum tesouro escondido aqui. Será? E é só isso, gente. É um varal com algumas roupas. Eita, deixaram roupa aí, gente. Ó, só misericórdia. E tem a parte de cima. Hum, é só um quarto. É só um quartito, gente. E aqui o banheiro, tá? Ok? Então, essa é a casa. Esse é o refúgio dessa família, da família da Macena, da família da Yara. Tá certo? Ok? Ó. Ela é uma casa tradicional. Então, eu acho que eu vou modernizar ela. Tá? Tirar esse teto. Fazer um negócio diferente. Que tal? Hum. Vamos pro orçamento, gente? O orçamento é de 25 mil simônios, tá? Olha só. E lembrando que tem tesouros. Então... Não, não vou ficar com isso na cabeça, não, né, gente? Porque se não, eu ficar com tesouro na cabeça não dá certo. Eu vou tentar fazer coisa cara. E não é pra fazer coisa cara, não. Tá? Ok? Beleza. Vamos lá, gente. Vamos começar a arrancar esse aqui. Tirar esse mato. Tá bom? E eu vou tirar essa cerca. Hum. Eu pensei que era cerca mesmo, gente. Que eu ia ganhar uma grana. Mas não. Aí, ó. Desafio já começou com tudo, gente. Já começou com tudo esse desafio, tá? Eu vou tirar a cerca porque eu vou colocar outra. Eu vou colocar outra cerca aqui. Eita, não. Calma. Calma, calma. E outra coisa, gente. O isolamento não ia caber no carro. No carro que a gente contratou. Eu e meu irmão, né? Que o meu irmão veio também. Não ia caber na transportadora. Era muita coisa. Gente, quase não cabe a minha. As minhas coisas. E olha que eu desmontei tudo. Essa mesa teve que ser desmontada, mas... Ela veio meio molinha. Sabe? Mas mudança é assim, né, gente? A gente muda. A gente tá numa casa de boca. As nossas coisas... Quando a gente se muda, já era. As coisas já começam a ficar meio mole. Já começam a parafuscar aí. E é assim. O pobre do meu guarda-roupa, gente. Eu acho que nem aguenta mais, tá? Não aguenta uma outra mudança, não. Coitado. Eu já mudei três vezes com ele, né? Então, eu acho que o coitado já... Já vai se embora. Vai com Deus. Tá bom? E outra coisa, gente. A cadeira, ela veio desmontada. E quem montou, montou errado. Eu tô meio que caindo. Entendeu? Então, eu vou ter que desmontar a cadeira toda pra poder remontar. Enfim, gente. Muita coisa. Muito detalhe, sabe? Olha, já temos 25.120. Tá? A gente não ganhou muito com esses apagamentos, não, gente. Não sei porquê. Ai, aqui tem... Ó. Tem rachaduras. E tem as unhadoras. Aí, ó. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Ai, meu Deus do céu. Esse teto, véi, que fica atrapalhando. Vou tirar logo, gente. Vou modernizar esse aqui. Tá? Vou tirar logo esse teto. Tirar essas coisas tudo aqui impedindo. Não. Que chatice... Olha! Que chatice! Ó, tem uma cerquinha, gente. Não adianta não. Não adianta. Então, gente. Esse vídeo, muito provavelmente, vai sair um pouquinho tarde, tá? Porque a internet já foi instalada hoje, na segunda-feira. Um pouquinho mais tarde do que eu pensava. Então, como a internet foi instalada um pouquinho mais tarde, eu ainda tinha que grudar a LED ali, né? E eu não conseguia grudar, gente. Porque tava dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí, eu fui lá no centro. Comprei uma fitazinha transparente, massa. Aí, eu consegui grudar, gente. Mas tava dando não. Viu? Tava dando tudo errado, gente. Tudo, tudo, tudo. Mas aí, agora, né? O vídeo vai sair um pouquinho tarde, mas vai ter vídeo. Isso que importa. Já o vídeo de séries, não vai ter. Tá? Olha! Consegui uma barra de ouro. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem uma barra de ouro bem aqui, gente. Escondidinha, ó. 4.804. Tá? E, enfim, voltando. Esqueci o que ia falar. Gente, eu tô desse jeito, tá? Nesses dias, principalmente. Eu tô desse jeitinho. Olha aí, gente. Ó, tá só a casca agora. Viu? Só a casca. Vocês lembram que no último vídeo que eu gravei, eu tava com uma gripe bem pesada, né? Bem pesada mesmo, gente. Eu não conseguia nem respirar direito. Era uma dor de garganta que vocês não têm noção. Vocês não têm noção mesmo. E agora que eu tô me recuperando dela. Foi dia 20. Aquele último vídeo. Que eu gravei num dia, no dia 20, e editei dia 21, se eu não me engano. Sabe? Editei todos os vídeos e postei tudo, gente. Pra vocês não ficarem sem vídeo, sabe? Porque eu ia ter uma semana tarefadíssima. Ok, gente. Agora eu vou ver como é que eu faço esse pedaço aqui, né, gente? Porque, ó, ficou só um quadradão, né? Ficou só um quadrado. E eu não sei por que que a câmera tá sendo puxada pra cima. Coisa chata e estranha ao mesmo tempo. Aí, ó, só um... Nossa! É só uma caixa, gente. Ficou só uma caixa esse aqui. Caraca, esse aqui é alto, viu? É o médio. É o médio e o alto. Tá, gente. Vamos lá. A porta é aqui de lateral. Tá? Então vamos começar a fazer um desenhinho, né? Vamos começar a fazer um desenho aqui. Deixa eu descer. Aí eu faço assim. Porque aí eu vou modernizar esse pedaço, né, gente? Então, ó. Já vou começar a fazer um negócio aqui. Deixa eu be gone. Deixa eu be gone. Pelo menos assim, pra amenizar. Tem que ter cuidado, né, gente? Porque a gente tá com pouco dinheiro também, querendo ou não. Esse dinheiro não é muito, não. Então... Vamos ter cuidado. Eita. Meio, ó. Quanto aos gatos, gente. Então... Foi uma viagem estressante de quatro horas, né? Bem estressante. Eu não vou mentir. Chegando aqui, eu trouxe quatro gatos porque o Tom eu não consegui trazer, gente. Não consegui mesmo. O pai tá lá com ele. Ele fugiu de todas as formas, de todas as maneiras que eu consegui trazer. A última foi amarrando a caixinha com fita adesiva. Forte mesmo, gente. A fita. E a gente ainda amarrou com barbante de... Aqui esse barbante de plástico, não tem? E ele se soltou. Até numa caixa mesmo de papelão, com furinhos, a gente colocou ele. Mas aí ele colocou as patas no furinho e fugiu. Então não teve jeito, gente. Não teve como o Tom vir. Mas eu vou ver com a veterinária, né? O que que eu faço? O que que eu faço pra trazer ele? Que eu vou lá só pegar ele. Sabe? Vamos ver como é que vai ser aí esse negócio. Porque o Tom, ele tá muito rebelde. E tá complicada a situação. Aí o meu pai ficou lá com ele, gente. Até o dia que eu for, né? Pra tentar pegar ele. Tá, gente. A estrutura da casa é basicamente assim. Um negócio que eu queria fazer, ó. Uma parte elevada aqui dentro. Só que não tá dando. Entendeu? Aí não tá fechando o cômodo. Pera aí. Deixa eu fazer assim. Opa! Agora deu. Uma, duas, talvez. Uma, duas. Pronto. Hum... Até vai, né? Vamos ver aqui. Vamos ver como a gente faz. Nossa, é porque a estrutura realmente é uma estrutura bem difícil, sabe? Não é uma estrutura facinha não a gente mexer. Ela é difícil. Vamos ver agora. O que a gente faz aqui, né? Há algum lugar para encontrar Copacabana Para andar na beira-mar Copacabana 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 Pera aí, gente, ó. Tô trabalhando aqui na estrutura. Eita, será que meu microfone tá alto? Tá bom? Gente, vai ser o vídeo teste, tá? Vai ser o vídeo teste real. Porque aí vocês relevam, né? No próximo já vai tá tudo ok, tudo certo. Sem problema algum. Ou alguns probleminhas, né, gente? Porque sempre tem. Então, eu quero fazer esse teste Só pra gente ficar, né, ciente Do que tá de boa Do que não tá. Ok? Fonte de mel Óleos de gueixa Caboclo e máscara Trinta e um mil, gente Vamos ver aqui, né? Vamos prosseguir aqui Choque entre o azul E o cacho de acacias Eita Dutas acacias Você é mãe do sol A sua coisa É toda tão certa E aqui tá de manhã também, né, gente? Vocês sabem que de manhã Não valoriza muito o lote, né? Não valoriza tanto assim o lote Então Aí eu tô com sol da manhã Na verdade De manhã, sol da manhã Aí, ó Eita Aqui ainda tem, ó Muita coisa, tá? Aí, ó Pra pagar Trinta e um mil Trinta e um mil Eita Esse aqui é caro, viu? Essa cerca Hum Pera Vamos ver se eu fico com ela ou não, né, gente? Ó Gastei uma grana nela, viu? Aí Tá indo, né? Devagarzinho A gente chega lá Eu só tô incomodado com O eco, né? Nem deve tá tão Tão forte Não sei Só vou ver mesmo quando eu for editar Aí eu vou ter certeza Linda Sabe o que ver Você me faz feliz Ah, tá bem melhor, né, gente? Comparada a como era antes O jeito que tava Antes, então Tá bem melhor, né, queridos? E queridas também, tutapão Deixa eu colocar isso aqui Mas é muito ruim se adaptar, sabe, gente? Casa nova, áudio novo, entendeu? Tudo novo É difícil Por isso que às vezes eu fico, né? Já, já Tá de boa É só coisa de momento mesmo Linda E sabe o que vê Olha aí, gente Tô colocando aqui Algumas coisas do jardim, tá? Colocando um sofá aqui, ó Fingem que é um sofá externo Eita Gastei Mas pelo menos a fachada tá se endireitando Entendeu? Gastei Gastei Mas a fachada tá indo E aí vai fazer o que? Né? Bom E como tinha um painel solar antes Eu vou colocar os painéis solares também Tá? Se eu tivesse certeza de que ia achar Um tesouro Nossa, caríssimo Mas vai Né? Por quê? Porque pode ser que tenha tesouro aqui Pode ser que tenha tesouro Então Eu tô de buena Vamos ver se a gente consegue achar pelo menos um tesourinho lá dentro Tá? Vamos ver Olha aí Uma vibe meio eco Tá? A gente tem mais do que o orçamento principal Pra fazer por dentro, né gente? Será possível que a gente não vai conseguir? Lógico que a gente vai Vamos ter fé A gente vai conseguir Olha aí, gente Pronto Ó E aqui eu vejo se vai sobrar dinheiro Pra gente colocar a grade, né? Porque a grade é cara, querendo ou não A grade é um pouquinho cara Aí fica complicado Tem algumas florezinhas espalhadas Não é muita coisa Né? Aí eu posso colocar mais algumas aqui Então vamos aproveitar que ela é grátis, né? Se ela fosse paga Eu não ia colocar Porque eu não sou obrigada a nada Beleza Vamos entrar em casa? Vamos! Vamos entrar em casa, gente Olha só Cozinha e o restante da casa, tá? Eu acho que eu vou subir um pouco a plataforma da cozinha Tá bom? Essa escada Eu acho que eu vou trocar Tá? Vou trocar a escada Deixa eu ir apagando logo tudo daqui Opa! Não tudo completamente, né? Calma, calma, calma Vamos lá Olha! Mais um tesouro, ó Uma fruta grana Ah, meu filho Eu vendo mesmo, tá? Vocês pensam o quê? Eita O que foi que houve? Deixa eu apagar aqui Aí vai Pera O que é que acontece? Some parede? Ai, some aqui, ó Que estranho Pronto, gente, ó Aí eu vou limpando Tá? E deixando vocês a par de tudo 29 mil A gente tava com 27 cacetinha 29 agora 30 Eita! Olha aí 30 contas Deixa eu apagar aqui também Vem aqui E aqui Aí abre lá em cima Que ódio Ó Tem que botar, ó Um reforço, né? Aí A sua coisa É toda tão certa Beleza esperta Pronto! 31 mil, gente Ó Pra que melhor? Pra que? Tá Aí aqui, ó Vou colocar a plataforma Gente, ó Onde é a cozinha Puxando até aqui, ó Tá? Pra cá Eita Aí aqui eu vou puxar, ó Como 3 Tá? Gente, mas some tudo aqui em cima Que de acho é isso? Olha Ah Pronto 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 Esse negócio aqui também Ainda tem muita coisa, né? Caraca Aí eu vou fazer aqui, ó O localzinho com a escada Tá? Tá? E a sala vai ficar aqui nesse canto Ok E aqui vai ser a sala de jantar, né, gente? Ó, querendo ou não Faço a cozinha ampla E a sala de jantar Vai ser um negócio legal Vocês vão gostar Vai ser um negócio legal Vou botar isso aqui pra cá, ó Pra ser a gradezinha da cozinha E fechar o banheiro Será que tem tesouro aqui no banheiro, hein? 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 Ah Não tem tesouro Tá, gente Aí eu vou colocar a porta do banheiro pra cá, ó Tá vendo? Então eu vou ter que subir, ó Um, two, three Um, two, three Not only what me Carbonated degrees And I'm calling in between Got one, two, three Three is a chime Two is not the same Ó, vou colocar ela um pouco Com esse aspecto um pouco envelhecido Será que fica legal? Porque era casa grega Mas o que quer dizer a casa grega, gente? Vocês sabem? Não, acho que eu vou colocar branco Ó, um branco meio envelhecido Que não é tão branco, né, gente? É uma cor diferente Envelhecida Tá? Ok E vamos fazer uma casa bem clean Bem slim Né? Na decor É, eu acho que a gente consegue Fazer um negócio legal Vou até colocar aqui Duas luminárias dessa, ó Bem clean e slim Aqui eu vou tirar esse ventilador Vou colocar outro Tá? Que é pra dar um clima Ó Eu vou apagar esse de baixo Ó E... Vou pôr, ó Ah, mas não vai ficar legal Tinha que ser o maior Ah, peraí É tudo do mesmo jeito, ó Não dá pra gente colocar a luz embaixo, ó Essa é a mais bonita Pronto, gente Ó, eu coloquei iluminação, tá? Vou botar aqui também Aproveitar, né? Ah, e olha só Poxa Eu vou ter que colocar pra cá Pra baixo E aqui que eu vou separar um pouco a cozinha, né? Do restante aqui do... Dos locais Ai, não quero esse, não Gente, toda vez que eu boto pra gravar Vai saindo um pouquinho do local Já tá tudo torto aqui Ei, gente É porque o tripé dessa câmera é muito ruim Muito, gente Eu tenho que amarrar com fita, né? Eu já cheguei a esse ponto E eu não achei a fita pra amarrar Aí ficou solto aí esse negócio E, e, e Tá, gente Eu tô só marcando assim, ó Aí as paredes, né? Aqui é a parede da cozinha Aqui é a parede da sala Entendeu? Só fazendo umas marcações Tá? A mãe acabou de mandar uma foto aqui Ela com o tom, gente O tom tá lá E eu vou trazer o tom, gente Ah, se eu não trago o tom Vou Pronto, gente Olha só por dentro da casa Como foi que ficou Ficou uma vibe mais envelhecida E ao mesmo tempo não envelhecida Tipo isso Tipo essa impressão que eu quero dar Entendeu? Beleza Vamos começar a mobiliar, né, gente? Vamos E mais uma vez, gente Se tiver eco Me desculpa Me perdoa É porque Enfim Eu vou dar um jeito de ajeitar Tá bom? Ajeitar esse eco Deixa eu fazer aqui Essa aqui é a parte da TV Tá? Eita, gastei Gastei Não foi pouco, não Gastei bonito Ai Ai, gente É porque eu quero fazer uma casa bonita também Ou fazer uma casa feia Não vou Aí eu tenho que gastar mesmo Tá? Aí aqui eu vou fazer um sofá modular Tá, gente? Ó Vou botar o modular logo Né? Que a gente gasta pouco com ele A gente não gasta muito, não Aí já deu uma vibe na sala, né? Já deu uma vibezinha diferente Uma vibe solta no ar Olha só, gente Eu já falei isso um milhão de vezes Mas vai ser slim, tá? Vai ser uma coisa mais clean, minimalista Só por causa do dinheiro mesmo, gente Porque senão eu ia fazer um negócio mais completo Tá? Olha a mesinha aqui Vou colocar umas poltronas Uma coisa bonitinha Né? Não Essa poltrona aqui parece que é inflável Ó Não tem de plástico, ó Igualzinha Mas não vou botar ela, não Viu? Deixa eu procurar uma melhorzinha por aqui Trace Que é a cadeira Isso que eu não considero poltrona Parece uma cadeira Ia ficar lindo na mesa Pera aí, gente Ó Só os últimos detalhes desse pedaço Eita Nem testei o ar-condicionado, gente Porque vocês acreditam que instalaram errado O ar-condicionado Era o outro ar-condicionado Que ele é mais fraquinho O barulho dele é mais de boa Pra cá E esse aqui É o que eu durmo normalmente Ele faz um barulhão Aí, ó Acho que não dá pra vocês ouvirem, não Aí Eu disse assim Ó Esse ar-condicionado aqui Fica aqui E esse aqui fica aqui Aí eles trocaram Inverteram Aí eu Não tem nada, não Né? Deixa pra lá Só que aí depois eu fiquei pensando Meu Deus Será que o barulho vai ser de boa? Né? Aí Mas acho que tá sendo, né? De boa Pronto, gente A sala Tá Deixa eu ver O que eu coloco mais 22 mil Não gastei tanto Gastei Gastei sim, gente Mas também São dois ambientes, né? Gente A sala E a antessala Sala de entrada Então são dois ambientes Ok, gente Aqui é o pior, né? Que é a cozinha A cozinha A gente gasta mais do que a gente quer Né? Então Vamos ver aqui como que a gente consegue fazer Eu acho que eu vou usar essa bancada, gente Porque eu coloquei um toque de cinza, ó De azulzinho, entendeu? Aí usando essa bancada Eu acho que vai combinar o negócio Ok Three is a time Two is not the same Tá Aí aqui eu posso fazer, ó A parte das bancadas É Peraí Eita Gasta, Márcio Gasta Tá gastando pouco Gasta mais Pode gastar Aqui tudo foi feito pra você gastar Gaste à vontade Gaste com fervor Tá E aqui é a mesa de jantar Ok Vamos ver, né? Acho que eu vou puxar essa coluna pra cá, ó E a cor vai vir Eita E a cor vai vir até aqui Tá vendo? Dezoito mil, gente Ó Eu ainda Ainda falta eu apagar algumas coisinhas daqui, né? Dezoito mil simólios Eita, gente E aí Vai ser esse É o mais bonito, gente, ó Dos mais baratos, né? Senão eu usaria um desse Mas treze mil esse Vai o orçamento todo Então vai ter que ser esse Gente, vocês não acreditam O que tem aqui dentro do quarto É Tem uma mosca aqui dentro Gente, é sério Minhas coisas é tudo limpinha Eu não sei o que que é isso, não Ó Tá passando aqui, ó Eu não sei, de verdade A latriz tá limpa Meus gatos tão limpos Tá todo mundo limpo Por que que ela tá me perseguindo, gente? O que foi que eu fiz com ela? O que foi que eu fiz pra ela? Vou fazer um troque aqui perto da geladeira Ver se fica legal Vamos ver, né? Eita É isso É divino Lá 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 Ficou horrível Esses de cima ficaram ruins E o de baixo também Gastei um tempão nessa merda Pronto, gente A cozinha Treze mil, gente Treze Ainda falta o banheiro, tá? Ainda tá faltando o banheiro Mas Deus proverá, tá? Deus proverá E aqui A porta dos fundos Gente Eu lembrei agora Eu tava fazendo a cozinha Eu olhei pra cá A porta dos fundos Então Eu vou fazer Tá bom? Daqui a pouco Pera aí Deixa eu passar logo isso aqui pra cá Fazer um desenho ali Aí eu vou procurar uma porta Dos fundos Eita Olha Essa da cibuleta ali Certinho Mas não Tá? Porque essa casa é livre de conteúdo personalizado Então Não Acho que eu vou fazer assim Não Aqui tem um banheiro, né? Não dá Vou fazer uma porta invisível É É melhor Assim Porta invisível Ih, não tá dando não Pronto Aí, ó É uma porta invisível Visível A olho nu Agora Vamos para a sala de jantar Vou usar uma mesa Não Eita Quase que eu não saio Não Deixa eu usar essa aqui Será que eu consigo usar duas? Eu tô só fazendo por onde o dinheiro não dá, né? Tô só fazendo por onde Aqui a pouco eu estou reclamando Gente, mandem em orçamentos maiores Aqui a pouco eu vou estar assim Mas eu não vou Hum Ficou esse blim 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 aqui do lado Ó Chatice Vamos diminuir um pouco, né? Pronto, gente Ó Ficou show Aí aqui eu criei esse tapete, gente Ó Ele é um tapete Assim Não Vou até esse não É porque eu coloquei dois Um em cima do outro Ficou legal Colocar um outro assim, ó Pronto É onze mil Gente, eu coloquei essa lareira Finalmente Coloquei a lareira Uhul E aqui a gente precisa usar um outro tipo de planta, né? Pode ser uma planta de chão Porque Essas plantas Elas são feitas pra ficar Aí eu vou colocar assim Pra ficar no No meio da mesa Entendeu? Aí como a gente quer ficar no meio de duas mesas A gente vai e pega uma planta de chão pra colocar Entendeu? E é uma mesa de quatro lugares Só que de forma retangular Beleza? Olha aí E é isso Tá, gente Olha só Esse pedaço foi Dez mil Banheiro Ah, gente Eu acho que Não vou conseguir, tá? Vamos ser sinceros Eu ainda tenho que ajeitar a água da piscina toda Né? Vamos ver se tem algum tesouro dentro da piscina pra pagar Opa Não Não tem, gente Tudo dentro da piscina, ó É de buena Não Eu quero apagar o mato Que coisa Só o mato Isso Só o mato Pronto E é bonita essa piscina Só a coloração que é triste, né? Deixa eu mudar logo a coloração, gente Ó Pronto Olha só Ela é linda Gente Ela é uma vibe mística Tá? Aí Como eu acho que a gente não vai ter quintal Deixa eu pegar e colocar pelo menos Um negocinho assim Já me conformando que não vai ter quintal, né? Ok Vamos lá, gente Agora vamos pro banheiro Vocês acham que eu consigo fazer um quarto por 5 mil? Deixa eu apagar logo tudo do quarto Né? Vai que tem um tesouro aqui Vamos apagar Ah, eu gostei dessa divisória A escada da casa Era bem aqui no lugar da lareira Lá vai eu Gente, eu esqueci a escada o vídeo inteiro Lá vai eu Lá vai eu Colocar uma escada Que porra é essa? Que que é isso? O que que tá acontecendo comigo? Pronto Pronto Aí a lareira não precisa sair do meio Deu tudo certo, gente Calma Deu tudo certo Deu tudo certo, tá? Já deu certo aqui Beleza Tem uma caixinha de joia 5 mil Gente, vou nem gritar Porque tem eco Nessa coisa Que que eu vou botar agora dentro do quarto Pra acabar o eco? Vou botar minhas caixas Tem caixa demais, gente Ainda Vou botar as caixas Aqui pra acabar o eco Olha Ah Baratinho Não tem nada não, né, gente? Mesmo barato A gente não vai tratar mal Só porque é barato Né? Ficamos com 16 mil Que é uma coisa muito boa Tá? Só isso aqui é da cama E só Ah, eu vou até mudar a cor aqui Mas depois Vou pegar logo Ah Tô fazendo de tudo Pra não fazer o banheiro, né, gente? Mas não é isso, não É porque eu quero deixar já tudo ok Pra eu ver quanto dinheiro eu tenho ao todo Ok Aí eu já quero deixar tudo Tudo encaminhado direitinho Aí eu vou colocar logo essa cerca Vai gastar mesmo, né? Love, love, love Tu não quis, quis, quis Pronto, gente, quis, 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 quis O meu foco vai ser o banheiro Não vou sair Ai, mas eu vou botar logo umas plantinhas aqui A banheirinha Agora sim Banheiro Tá, gente, ó Vou fazer um banheiro mais clássico, tá? Agora que a gente tem um dinheirinho Aí eu vou colocar uma privada Não, vai ser mais uma dona privada Tá certo E eu vou colocar uma pia bonita também, ó E o papel de parede eu vou mudar Não tô gostando, não Não estou gostando Mas também Eu vou mudar pra um mais envelhecido ainda Mas não tem problema É a nossa vibe, né? Já se torna a vibe aqui do local Da nossa casa Viu? Ai, ó Tu não quis, quis, quis Eu não quis porque eu não sou obrigado a nada E se você pegar com frescura Eu vou dar na sua cara Pronto, gente, ó Banheirinho De boa Tá? Vamos subir Ai, gente, eu amei a vibe Só que tá minimalista, né? Vocês sabem? Mas eu amei a vibe, ó A porta tá aberta, o caminhão passou Enorme Gente, mal passa a carro aqui na rua Depois eu vou mostrar pra vocês Mal passa a carro Tá, temos 12.181 Pra esse pedaço aqui Lovin', lovin', lovin' Tá, gente Acho que eu vou quebrar Esses dois do meio, ó Pra ficar uma vibe mais moderna Sabia? Ai, ó Quebrei esses dois do meio Aqui eu posso Aqui eu posso Eita Não Deixa essa cor mesmo Isso aqui Aqui não tem uma cor muito atraente Entendeu? Uma cor que chame a atenção Que você olha e diga Caraca, isso é uma cor Hum, tem Deixa eu botar aqui no banheiro Hum, ok Cara, eu esqueci da escada Gente, é sério, ó Como é que pode, cara? Que cabeça minha Meu Jesus, ó Latrice, eu esqueci Eu esqueci, Latrice O que você tem a dizer? Esqueci porque você é uma idiota Latrice Não me trate assim, tá? Não, você vai ver Tá, eu vou tentar É porque tem que deixar um espaçamento, né, gente? Querendo ou não O povo vai subir por aqui Né E Quis, quis, quis Se você não quis mais nada Vai-te embora Carniça Pera aí Deixa eu ver aqui Como é que eu faço isso aqui Elevate não Rotate Change 180 graus Hum Subir 0.5 10 mil, gente É 10 mil É a hora do 10 mil Pronto, gente Aí aqui, ó Vai ser tipo como se fosse o guarda-roupa, tá? Ok Eita, gente Gastei, ó Gastei mesmo Aí em cima vai ficar a TV Nossa senhora Nossa senhora 7 mil, gente Deu a louca no marcinho vermelho Literalmente Literalmente Porque se não tinha saída Até no Japão Eu vou deixar o meme aqui Para vocês darem uma olhada Mas não é isso tudo, não Pode ter sido que não é, gente Senão nós estávamos mortos E eu já estava aqui nesse dia Então nós estávamos tudo mortos Acabado Derrotado Né, não Pronto, gente Ó Aqui eu estava pensando em fazer isso, gente Por isso que eu empurrei Isso aqui para cá Né E aqui, ó Eu deixei tampado Porque eu já estava pensando também Em colocar privada, né Mas imagina a Caatinga Que vai para cá Para o povo que está aqui Mas enfim Não tem problema, né, gente Tem que pensar no conceito Em todo esse conceito Né Em toda essa aclamação Sabe E é isso Deixa eu procurar aqui Um espelho Hum O espelho fica para dentro O negócio Ó Pronto Esse espelho aqui Fica de boa Sobra pelo menos mil Se sobrar mil Eu consigo fazer uma coisinha Lá embaixo, gente Uma coisinha simples Ao menos mil Pronto, gente Ó Tá bom Não vou botar mais nada não Sério, ó Porque senão A gente não vai conseguir Fazer mais nada Ai, meu Deus Pronto, gente Aí Deus abençoe aqui, né Do que a gente pode colocar Aqui nesse pedaço Vou colocar um sofá desse, ó Tá E pronto Acabou, gente Vou botar mais nada não Acabou Acabou E aqui, gente Vou botar duas espreguiçadeiras Espreguiçadeiras Acho não Acabou, gente Acabou Fasqueirinha Acabou Cinza obra é assim mesmo, né Gente Quando eu tô fazendo uma casa de boa Pra gente Curtir, etc Né Aí a gente consegue terminar Consegue fazer um quintal Agora cinza obra É orçamento, gente O pessoal que manda, né E é isso, ó Pronto Casa terminada Com este eco aqui Vamos para o tour Pronto, gente Ó Ficou forte que só Mas É assim mesmo, né Gente Quando eu coloco o espreguiçade O negócio fica forte Bora, Cláudia Vai até lá Que a gente vai já Dar uma olhadinha na casa Sai no meio, mulher Que coisa No meio do nosso tour Olha aqui, gente Que loucura Aqui em cima Pera, calma Vou ajeitar Tá bom Vou ajeitar E eu vou ajeitar agora Ai, meu Deus do céu Peraí Ah, é porque é o teto, né Gente, ó É o teto Então De boa O teto aqui Que dá esse probleminha Né, ó Mas aí De boa De buena Deixa eu botar Esse aqui também Que é o branquinho, né É Pronto, gente Agora sim Já ajeitei tudo Tá Vai, Cláudia Vai, vai, vai Antes que eu veja mais alguma coisa Vai logo, Cláudia Vamos Bem clean Né, gente Bem slim Tá certo Essa é a sala clean Não tem quase nada Nas paredes Tá, gente E aqui É a saletinha De entrada da casa Tá Nesse pedaço aqui Que eu acho que vai ser Um pedaço mais bonito Né É a cozinha Tá certo E a sala de jantar Peraí Pronto Olha só a mesa Bonitinha E essa é a visão Da casa Tá 25 mil, né, gente Mais algumas regalias Mas Mesmo assim A gente fez Muita coisa E aqui nós temos O banheiro, tá, gente Eita Quase que não vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Entra, entra Né Porque aqui é só Pra uma pessoa mesmo Né, gente Enfim Vamos subir Eu vou subir Bem pra cá, gente Eu não sei o que É o quarto mesmo, né É Porque sobe por aqui Bem aqui é o quarto Não deu tempo Chegar no banheiro ainda É Eu acho que é isso Vamos Sobe, sobe, sobe Olha lá a visão da casa E ó Chegamos no quarto do teto Tá Mas tá muito quente, gente Tá muito calor Vou ligar aqui, ó O ventilador Tá certo Eita Ah, tá Pera, entra Pronto Aí, gente Ah, ficou vibes Gostei da mistura de cores Um laranja Com um verde, tá Uma cabeceira aqui Diferenciada Que dá pra você colocar Objetos em cima Enfim Tem um conceito aqui, tá E aqui, ó Nós temos o banheiro, tá bom Seguindo as mesmas linhas Do quarto Tá certo Nossa, eu gostei do banheiro Eu pensei que ia ficar uma bosta Né Eu gostei Teve um estilozinho, sabia Nossa Eu curti De verdade Tá, Cláudio Então vamos relaxar Tá E vamos assistir um filme Enquanto eu me despeço Bom, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá, mais uma vez Mil desculpas pelo eco Eu nem sabia que tava eco Porque eu tava mandando áudio pro pessoal Né E o áudio tava saindo de boa Então quer dizer que o vídeo vai sair de boa Mas aí, quando eu fiz o teste Eu vi que tinha um ecozinho chato Tá Mas é isso Depois eu ajeito Muito obrigado Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve no canal E essa semana ainda Tem os terrenos Tá Aguardem Tchau Tchau